Música Olha só, mais de 20 minutos aqui na parada esperando o ônibus e até agora, nada. Bom mesmo, era saber a hora que ele passaria, né? Pra organizar a vida, não se perdia tanto tempo. A dona Terezinha tá aqui comigo esse tempo todo esperando. Ô dona Terezinha, se a gente soubesse a hora que o ônibus ia passar, seria bom por quê? Seria até um sonho, né? Porque a gente não perderia tanto tempo esse verão, né? É, dona Terezinha, esse sonho já é realidade. Pelo menos para quem usa a tecnologia como aliada. Através de um aplicativo no celular, já é possível saber por onde o ônibus que você precisa anda. Este universitário descobriu o Muvit há dois meses. E desde então... Mudou tudo, porque antes me atrasava demais, fui assaltado. Se eu tivesse o aplicativo já, quando eu fui assaltado, eu teria chegado na parada cinco minutos antes e tinha pegado meu ônibus. Só que eu cheguei quase uma hora antes do meu ônibus passar e acabou ocorrendo o assalto. Funcionando no Brasil em pelo menos 15 cidades, o aplicativo, que é gratuito, também emite uma alerta, avisando em quanto tempo o ônibus deve passar pela parada mais próxima. Agora não tem mais desculpa de perder o horário, não. Não, não tem mais desculpa, não. Eu tenho até feito uma técnica que eu fico arrumado e fico assistindo. Quando ele avisa, eu desligo a TV e vou para a parada. Para usar o Muvit não precisa de cadastro, apenas estar conectado à internet. Quem usa, recomenda e já adianta. É bom deixar a desculpinha do perdi meu ônibus de lado. Antes eu era atrasado em tudo. Chegava a passar 20, 40, cheguei a passar duas horas na parada esperando o ônibus. Duas horas na parada. E depois que eu coloquei o aplicativo, acabou que meu tempo está rendendo muito mais. Atraso agora? Nunca mais. Obrigado. 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 Obrigado.